Meu Jesus, venho a Ti, aceita meu amor e minha oração Meu Jesus, venho a Ti, aceita meu amor e minha oração Meu Jesus, venho a Ti, aceita meu amor e minha oração Meu Jesus, venho a Ti, aceita meu amor e minha oração Passei o brilhante de coração Viver por este coração Eu não posso Jesus Passei o brilhante de coração A ti, o meu coração Passei o brilhante de coração Jesus Passei o brilhante de coração Viver por este coração Eu não posso Jesus Passei o brilhante de coração 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 Passei o brilhante de coração